Nós já adotamos a medida preventiva de não realização do Enem nesses locais ocupados justamente para preservarmos a segurança do Enem e adotaremos todas as medidas complementares que forem necessárias para que a gente possa ter a segurança plena. Então o cuidado é total, todo o grupo ficará aqui de plantão neste final de semana acompanhando cada instante, cada momento a entrega das provas nos locais onde elas serão aplicadas para que a gente possa ter a grande maioria daqueles estudantes que estão inscritos para se submeter ao Enem com o direito de realizarem as provas no sábado e domingo próximo.